Oi, eu sou a Gabi e agora eu tenho um canal no YouTube, o que eu faço? Bom, vocês já sabem que o YouTube tá cheio de gente foda falando de várias coisas legais, fazendo um conteúdo bacana pra caramba. Então o que eu vim fazer aqui, você deve estar se perguntando. Eu vim aqui nada mais, nada menos do que me divertir e falar do que eu gosto. E o que eu gosto, você deve estar se perguntando. Livros? Acho que é meio óbvio isso, né? Eu gosto muito de ler, gosto de ver filme, gosto de ver séries. Tudo que envolve nerdices, eu gosto. E é justamente sobre isso que eu vim aqui falar. Porque eu escrevo muito disso no meu trabalho, só que não tava mais suficiente só escrever, eu precisava falar. Então cá estou eu para falar dessas coisas que eu gosto. Então deixa eu me apresentar pra vocês. Eu sou jornalista e eu sempre gostei muito dessas coisas nerds. Meu pai me educou muito bem no mundo nerd, no mundo geek. E eu tô aqui justamente pra falar sobre isso. Tudo que eu achar que envolve as minhas nerdices, eu pretendo fazer vídeos. Eu não vou prometer uma frequência de vídeo por enquanto. Porque como eu tô começando, eu vou ver o ritmo que eu consigo, porque sabe, é muito trabalhoso fazer vídeo. Eu vou prometer que eu vou tentar fazer pelo menos um vídeo por semana. Beleza, gente? Então é isso, eu espero que vocês gostem. Que vocês se inscrevam aqui no meu canal. Que vocês deixem um joinha nesse meu primeiro vídeo. E eu espero ver vocês na semana que vem.